No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história da cidade do Rio de Janeiro desde sua ocupação aos fatos sociais e políticos dos dias de hoje. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. A Baía da Guanabara, a margem da qual a cidade foi fundada, foi descoberta pelo explorador português Gaspar de Lemos em 1 de janeiro de 1502. No entanto, em 1 de novembro de 1555, os franceses apossaram-se da Baía da Guanabara estabelecendo uma colônia na ilha de Sergipe e formaram uma aliança com os índios Tupinabás locais. Enquanto isso, os portugueses se aliaram a um grupo indígena rival dos Tupinabás, os Temiminós, e foi com o auxílio destes que atacaram e destruíram a colônia francesa em 1576. A expulsão e derrota definitiva dos franceses e seus aliados indígenas, no entanto, só se deu em janeiro de 1567. A vitória garantiu a posse do Rio de Janeiro. A povoação foi refundada no alto do antigo Morro do Castelo, que se localizava no atual centro da cidade. O morro foi removido em 1922 como parte de uma reforma urbanística na cidade. Que interessante, hein? O novo povoado marcou o começo, de fato, da expansão da cidade. Com cerca de 30 mil habitantes, na segunda metade do século XVII, o Rio de Janeiro tornara-se a cidade mais populosa do Brasil, passando a ter importância fundamental para o domínio colonial. Essa importância tornou-se ainda maior com a exploração de jazidas de ouro em Minas Gerais, no século XVIII. E então, em 1763, o ministro português Marquês de Pombal transferiu a sede da colônia de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro. Olha que interessante! E em 1808, um grande acontecimento marcou profundamente a história do Rio de Janeiro, a vinda da corte portuguesa para a cidade, fugindo das guerras napoleônicas, convertendo o Rio de Janeiro no centro de decisões do Império Português. E após a abertura dos portos, tornou-se um proeminente centro comercial. Olha que interessante! Que show de imagem, hein? Com isso, foram criados diversos estabelecimentos de ensino, como a Academia Militar, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, e a Academia Imperial de Belas Artes, além, é claro, da Biblioteca Nacional. Com o maior acervo da América Latina e o Jardim Botânico. Isso tudo para dar importância à cidade, já que agora a família imperial habitava no Rio de Janeiro. O primeiro jornal impresso do Brasil, A Gazeta do Rio de Janeiro, entrou em circulação nesse período, tornando assim o Rio de Janeiro a única cidade do mundo a sediar o Império Europeu fora da Europa. Que interessante essa história, hein? E foi a capital do Brasil, Rio de Janeiro, de 1763 a 1960. Entre os anos de 1808 e 1815, também foi capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, como era oficialmente designado Portugal naquela época. Entre 1815 e abril de 1821, o Rio sediou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, após a elevação do Brasil à parte integrante do Reino Unido supracitado. Após a independência do Brasil, em 1822, a cidade tornou-se a capital do Império do Brasil, enquanto a província e enriquecia com a agricultura canavieira da região de Campos e principalmente com o novo cultivo do café no Vale do Paraíba. Em 1823, o Rio de Janeiro recebeu o título de muito leal e heróica por carta imperial de Dom Pedro I, por seus habitantes terem apoiado o então príncipe regente em sua decisão de permanecer no Brasil, no que viria a ser conhecido como Dia do Fico. De modo a separar a província da capital do Império, a cidade foi convertida no ano de 1834 em município neutro, passando a província do Rio de Janeiro a ter Niterói como capital. Como centro político do país, o Rio concentrava a vida político-partidária do Império. Foi palco principal dos movimentos abolicionista e republicano na metade final do século XIX. Durante a República Velha, de 1889 a 1930, com a decadência de suas áreas cafeeiras, o estado do Rio de Janeiro perdeu força política para São Paulo e Minas Gerais. Com a proclamação da República entre o século XIX e início do século XX, o Rio de Janeiro enfrentava graves problemas sociais, advindos do crescimento rápido e desordenado. Com o declínio do trabalho escravo, a cidade passara a receber grandes contingentes de imigrantes europeus e de ex-escravos, atraídos pelas oportunidades que ali se abriam ao trabalho assalariado. Entre 1872 e 1890, sua população duplicou, passando de 274 mil para 522 mil habitantes. Olha que surpreendente! O aumento da pobreza agravou a crise habitacional, traço constante na vida urbana do Rio desde meados do século XIX. O epicentro dessa crise era ainda e cada vez mais o miolo central. A cidade velha e suas adjacências, onde se multiplicavam os cortiços e eclodiam as violentas epidemias de febre amarela, varíola e cólera morbo, que conferiam a cidade fama internacional de Porto Sujo. Que coisa triste, hein? Muitas campanhas de erradicação perpetradas pelo governo da época não foram bem recebidas pela população carioca, dando origem a muitas revoltas populares, entre elas a revolta da vacina em 1904, que também teve como causa a tomada de medidas impopulares, como as reformas urbanas do centro, executadas pelo engenheiro Pereira Passos. Vários cortiços foram demolidos e a população pobre da região central deslocada para as encostas de morros na zona portuária e no Caju, sobretudo os morros da saúde e da providência. Tais povoamentos cresceram de maneira desordenada, dando início ao processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro, o que não impediu a adoção de várias outras reformas urbanas e sanitárias que modificaram a imagem da então capital da República. Data desse período, a abertura do Teatro Municipal e da Avenida Rio Branco, com os edifícios inspirados em elementos da bela época parisiense. Olha que show de imagem, hein? E a inauguração, em 1908, do Bondinho do Pão de Açúcar, um dos marcos da engenharia brasileira, em comemoração aos 100 anos da abertura dos portos. Que lindo era o Rio de Janeiro naquela época, hein? E até hoje é muito bonito, hein? Sua história mais recente fala da ocupação da atual Zona Sul com a abertura do Túnel Velho, que fazia a conexão entre Botafogo e Copacabana. O surgimento do Copacabana Palace, em 1923, foi o que consagrou definitivamente o processo de ocupação e o turismo na região, ocasionando uma nova explosão demográfica. O Cristo Redentor seria inaugurado em 1931, tornando-se um dos cartões postais do Rio e do Brasil. Após a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, em 1960, o Rio foi transformado numa cidade-estado com o nome de Guanabara. Em 15 de março de 1975, ocorreu a fusão com o antigo Estado do Rio de Janeiro e em 23 de julho, foi promulgada a sua Constituição. Em 1992, sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92 ou Eco 92, a primeira Conferência Internacional de Peso realizada após o fim da Guerra Fria, com a presença de delegações de 175 países. Mas não era tudo uma maravilha não, hein? Entre 20 e 27 de novembro de 2010, sucederam-se na região metropolitana do Rio de Janeiro vários atos de violência organizada. Durante os ataques e depois, durante as operações, registrou-se que pelo menos 181 veículos teriam sido incendiados pelos criminosos. Nesse período, ocorreram ainda 39 mortes, cerca de 200 detenções para averiguação e quase 70 prisões. Que coisa triste, hein? Marcada pela violência, no dia 25 de novembro, deu-se a maior ofensiva do poder público, que resultou na ocupação do território da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, regiões da cidade que estavam em poder de criminosos. Em meio a esses acontecimentos, em 1 de julho de 2012, a Unesco designou parte da cidade como Patrimônio Cultural da Humanidade. E em 18 de janeiro de 2019, a mesma instituição elegeu o Rio de Janeiro como a primeira capital mundial da arquitetura. E até os dias de hoje, a cidade está escrevendo sua história. Em meio a muita dúvida e desconfianças políticas e sociais, a cidade, através de sua população, luta todos os dias para não ser totalmente vencida pela criminalidade. Sua beleza natural, que é conhecida de todos, se contrasta com a horrível imagem de cidade dominada pelo crime, que não está somente em seus morros, hein? Mas já muito desceu e habita os palácios da cidade, que um dia já foi sede de um império europeu, que fugia de uma guerra para viver em segurança em uma cidade que, por ironia, hoje está fugindo de ataques, gritando por socorro em meio a uma guerra de poderes. A sensação de insegurança que se tem ao caminhar pelas ruas da cidade maravilhosa, como ficou conhecida internacionalmente o Rio de Janeiro, não se limitam aos bairros da periferia, mas por toda a cidade. Esperamos que dias melhores venham a essa bela e importante metrópole brasileira, que um dia protegeu e hoje clama por proteção. Força, Rio de Janeiro! Se você gostou de conhecer a história da cidade do Rio de Janeiro, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vem comigo conhecer esse imenso país. Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal, hein? Então, obrigado pela sua companhia e até lá! Tchau, tchau!